Na tretar do Mano Taz que eu vou ficar molhada Vou gozar com o Mano Panda, com o Turista e o Feijoada Na tretar do Mano Taz eles me fodem gostosinho Fodo com o Maltrata, elas com o Tonete e o Jefinho Na tretar do Mano Taz que na cama eles destroem Fodo com o 31 e também com o Playboy Na tretar do Mano Taz que hoje eu vou fuder Vou fuder com o VT e com o Didi em JD Na tretar do Mano Taz que hoje elas colacham Você vai gozar gostoso com as novinhas aqui do rasta Você vai gozar gostoso com as novinhas aqui do rasta E tua vai me bota só que a me olha e chama de puta Vai DJ JD, me bota filha da puta Vai DJ VT, me bota filha da puta Vai Mano Taz, me bota filha da puta Vai Mano Panda, me bota filha da puta Vai Mano Feijoada, me bota filha da puta Vai maltrata elas, me bota filha da puta Vai mano turista, me bota filha da puta Vai jefinho, me bota filha da puta Vai cotonete, me bota filha da puta Vai playboy, me bota filha da puta Vai trinta e um, me bota filha da puta Na tretada do mano tais que eu vou ficar molhada Vou gozar com o mano panda, com o turista e o feijoada Na tretada do mano tais eles me fogem gostosinho Foda com maltrata elas, cotonete e o jefinho Na tretada do mano tais, que na cama eles destroem Foda com o trinta e um e também com o playboy Na tretada do mano tais, que hoje eu vou fuder Vou fuder com o VT e com didi jd Na tretada do mano tais, que hoje é alisco laixa Você vai gozar gostoso com a jovinha aqui do rasta Você vai gozar gostoso com a jovinha aqui do rasta E tua vai me bota soca, me olha e chama de puro Vai DJ JD, me bota filha da puta Vai DJ VT, me bota filha da puta Vai mano faz, me bota filha da puta Vai mano panda, me bota filha da puta Vai mano feijoada, me bota filha da puta Vai maltrata elas, me bota filha da puta Vai mano turista, me bota filha da puta Vai DJ F1, me bota filha da puta Vai Cotonete, me bota filha da puta Vai Playboy, me bota filha da puta Vai 31, me bota filha da puta